A única coisa que me causa, não preocupação, mas eu me diria tristeza e indignação, é ver a atuação de alguns trabalhando contra o desenvolvimento da Bahia. Por exemplo, ontem alguém me disse que o prefeito teria pedido pessoalmente ao prefeito de Barreiras para não fazer uma parceria para construir uma estrada que o prefeito anunciou comigo lá em Barreiras, porque isso daria dividendos políticos para o governo do estado. Então, o prefeito de uma cidade, se dá o trabalho de ligar ou de pedir a um prefeito de outra cidade, Barreiras, para não fazer uma parceria com o estado, para não construir uma estrada, para isso não trazer ganhos políticos, ou seja, ele quer que o povo sofra na lama, no barro, no buraco, para não melhorar a vida das pessoas. Quando alguém vai pedir ao presidente da república para não liberar um empréstimo para o estado da Bahia, isso que me deixa triste, me deixa indignado. Obrigado. Obrigado.